Salve meus fiéis, beleza? Rafa Fiel por aqui, pro player de pés, jogador do Corinthians, tenho 27 anos, vou representar o Corinthians na Liga Masters, a nova competição aí da Peleroni, e conto com a torcida de vocês. Então, eu comecei a me aproximar de videogame, de futebol virtual, lá no Play 2, começou a crescer essa paixão aí em mim. Porém, eu fiquei um tempo aí, né, geração do Play 3 e do Xbox, eu fiquei um tempinho sem jogar. E aí eu fui me reaproximar desse mundo, mais ou menos ali em 2018, no PES 18, né, e aí que eu me reaproximei do jogo. E aí as coisas aconteceram um pouco rápido, né, eu sempre fui evoluindo de pouquinho em pouquinho. Chegou 2020, eu tive meu primeiro contato aí com o cenário competitivo, que foi no EBR, e logo depois veio o Ego Open, que eu me joguei de cara, consegui me classificar, consegui entrar pro Corinthians aí no draft, e fui campeão do Ego Pro também. Aí teve esse ano maravilhoso aí, que depois veio o Mundial, veio a indicação pro Premier Sports, e foi esse ano lindo aí pra mim. Então, eu fui pra lista do Ego Draft, né, e eu fiquei muito animado, porque apesar do Corinthians só ia poder fazer uma escolha, outros times eu acho que poderiam fazer até três, né, eu fiquei animado porque tinha uma possibilidade, né, porém o Corinthians, a escolha era bem no final, então algum time poderia me escolher ali antes, mas eu acho que eu rezei tanto que ninguém me escolheu, o Coringão me escolheu e deu tudo certo, né. E assim, pra mim, que sou corintiano, frequento a Arena, já frequentava muito bem antes, então é uma sensação única, né, que eu tô aproveitando cada segundo, né. É, eu posso falar aí que eu sou um filho aí da Peleroni, né, quando teve o Ego, meu, me joguei de cara, eu tinha pouco tempo pra jogar as competições, mas eu, o tempo que eu tinha, eu tava totalmente focado, abdiquei até de parar de fazer algumas coisas aí na minha vida pra ficar jogando, e deu tudo certo, consegui entrar pro Corinthians, graças a Peleroni, realizou esse meu sonho, e é o que eu falo pra galera, é aproveitar as oportunidades, tá tendo agora oportunidade de novo pra galera, e tem que abraçar essas oportunidades aí que a Peleroni tá mandando muito bem. Então, é, do Ego já tinha sido, assim, surreal, né, o Corinthians postou nas páginas dele, a galera vem, comenta, começa a te seguir, começa a criar um vínculo com a torcida, né, isso daí é gratificante, do Mundial também, eu já tava assustado com o alcance que tava sendo do Ego, e aí do Mundial foi bem mais, né, minha vida ali desses meses aí foi uma loucura, assim, até eu voltar pro normal mesmo demorou um pouquinho, eu tava meio entusiasmado com a situação, né, nunca tinha passado por isso, né, nem perto disso. Era, era uma pressão que era a mais, né, mas assim, eu tava muito, eu tava impressionando muito com o Mundial, aí teve um acidente, que a gente pode falar um pouquinho também, mas, é, depois do acidente, minha confiança voltou muito grande, e aí parece que eu tava jogando sem pressão nenhuma, foi surreal, assim, o acidente acabou me dando mais força pra ir pra competição, porque eu tava com um pouco de medo, porque é um jogo só, tal, você fica meio receoso, né, eu ia enfrentar o italiano, fiquei meio assim, mas depois que teve o acidente, foi três semanas antes dos jogos aí do Mundial, aí eu peguei uma confiança suprema, assim, que eu falei, eu não vou perder, agora eu não perco, se eu conseguir superar esse acidente aqui, eu não vou, é porque eu tenho que ser campeão mundial, não tem jeito, aí eu fui pra cima. É, que foi, tipo, foi muito corrido, teve o Ego, que foi em maio, a gente foi campeão em maio, aí já em junho, tipo, dia 15 eu me classifiquei, 15 de junho, e aí no dia 24 de junho eu tive o acidente, eu tava lá no meu trabalho, tal, eu desmaiei, aí eu caí de uma plataforma, aí tem até a cicatriz aqui na testa, ó, não sei se dá pra ver direito, tem uma cicatriz aqui enorme, que já tava melhorando, mas tava bem mais feio, aí eu fiquei um tempo ainda desacordado, quando eu acordei, já tinha perdido muito sangue, acordei me debatendo, tendo um ataque, assim, aí zoei tudo nos dentes, abriu aqui um pouco do beijo, mas foi o que eu falei, eu me recuperei, fiquei, eu acho que umas duas semaninhas ali de cama, sem poder treinar, tive uma semana só pra treinar, mas por incrível que pareça, me deu mais força isso, foi surreal falar, eu até fico meio empiado aqui quando eu lembro, porque, meu, no dia do acidente foi um perrengue forte que eu passei, foi Deus na minha vida mesmo, foi um livramento. Então, eu sempre acompanhava o prêmio, né, eu falei, pô, eu jogo aqui, mas isso aí tá muito longe pra mim, né, mano, isso aí é pra galera lá, que ganha os campeonatos, mas aí de repente eu tava ganhando os campeonatos, aí eu, quando teve a indicação, eu tava esperançoso, é, porque você conversa com a galera, a galera, é, fala, pô, você tem chance, isso e aquilo, tal, então eu tava acompanhando aqui no dia, é, com o Machadinho e com a Nive, que tava apresentando os indicados, saí correndo aqui pela casa, minha mãe pensou que eu tava passando mal também, mas não era nada, tava comemorando, e, meu, surreal, assim, né, muito gratificante saber que seu esforço foi visto, né, e aí eu fui premiado, assim, com a indicação, né, lógico, é muito difícil competir com a galera do FIFA, mas pra gente tá ali, entre os indicados, tá ali participando da festa, é, é gratificante demais, né, é uma energia muito boa e me motiva a gente a fazer boas temporadas também pra voltar, né, quem sabe voltar lá também. Tem sim, com certeza, os poucos que foram, que migraram, vão acabar voltando pra jogar a competição, vão acabar treinando, isso daí gera, é, até campeonato, é, amadores a voltar ativa de novo, que já tava um pouco parado também, e aí se não tem o campeonato oficial, a galera não treina, então não tem por que jogar o campeonato amador, e isso tudo vai virando uma bola de neve enquanto você tem o competitivo, né, então a Peroni tá resgatando aí o PES, né, então pra gente é muito bom, e pra galera que tá começando, como eu no ano passado, é, fui disputar o Ego, me inscrevi lá, é uma oportunidade, é, sem tamanho, é o que eu tô falando bastante pra galera aqui do Xbox, que às vezes fica a minha travada de se inscrever nas competições, é o que eu tô falando, tem que se inscrever, porque, é, você só vai saber se você vai ter a qualidade, vai, vai, vai conseguir ganhar se você tiver inscrito ali e tiver a partida pra você jogar com os caras, senão, você nunca vai saber, se você ficar, é, com medo, é, as coisas não vão acontecer. Então, é, vou me dedicar bastante, rapaziada, treinar muito, já voltei aí a rotina de treino com a galera, vou tá muito focado na competição, não vou prometer título nunca, porque eu sei que, que é complicado, mas eu, eu prometo que eu vou, é, entregar um bom futebol, e quem sabe aí a gente, é, consiga alguma premiação, né, vamos ver. Peço que a, que a torcida do Corinthians chega junto aí, porque essa energia é muito boa, essa experiência aí, de, da torcida junto pra gente, dá uma força, querendo ou não, pelo menos pra mim, eu acho que no Ego deu uma força extraordinária, então eu conto com vocês aí, pra sair vencedor de novo aí disso, né. Então é isso, rapaziada, espero que tenham gostado aí um pouco mais da minha história, da minha trajetória, a gente se vê um pouco mais aí na Liga Master, prometo aí ir muito bem, e é isso, acompanha aí, se inscrevam no campeonato, que essa é a hora, tamo junto, rapaziada.